Eu já estou aqui com férias, com férias e com estandes como rádio, mas a minha polícia é o que está chegando no pão general, então é o que você está fazendo, que será que os amigos têm o pão de férias, que nem o rádio é o que eu vejo, que nem o rege de um monte de apoio, que tem alguns, que vai preparar o povo de milhares, ou não em muitos deles, que estão com os frentes, com os fortes, com os frentes, com os frentes, E nós estamos aqui com o seu projeto de privado, para você, e nós estamos aqui com o PEC, a um dos grandes e três aliás, como ação, na Vigilão, na Pará-Cola, com as outras pessoas, na PEC, e no PEC, e no PEC, na PEC, e no PEC, em relação a mais principais, a PEC, e no PEC, e no PEC, e na PEC, e no PEC, e no PEC, e no PEC, e no PEC. 2700 pra gente ser feliz